Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 145, Pródigo Filho Vai. Deus no seu lar espera, o filho que perdera, e que amado era, Pródigo Filho Vai. Oh, vai a Deus, reclama, o Criador te ama, o seu perdão implora, Pródigo Filho Vai. Oh, vai a Deus, ele me se concede, Cristo por ti intercede, Se te arrependeres, bem estendarás dos céus. Seu Filho Deus perdoa, muito o abençoa, de bênçãos o coroa, Pródigo Filho Vai. Oh, vai a Deus, reclama, o Criador te ama, o seu perdão implora, Pródigo Filho Vai. Oh, vai a Deus, ele me se concede, Cristo por ti intercede, Se te arrependeres, bem estendarás dos céus. E, deixa a Deus, ó, vai a Deus, tá bom, ó, Narcançado, pára e meu irmão Forcido por ti intercede, o Criador te engança das criações da criações. Em si como do nä surrendamento, practices da criações das 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 b Suritas das criações do större ó, Ferrão implora, Pródigo Filho Vai. Aleluia, Deus, ele me se concede, Cristo por ti intercede, se te arrependeres, bens te darás dos céus. Deus seja sempre louvado. Amém.